A inveja vem para arrebentar a sua vida. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão entender o que eu estou falando porque não teve projetos concluídos, ou falhou no meio do caminho, ou deu passo para trás. Entenda, Reinantes, que a palavra nos orienta sobre a inveja e diz que ninguém segura. Olha o poder disso. Quem está falando isso é a própria inspiração de Deus. Que é a palavra. E você precisa viver de maneira sábia, como um reinante, como um governador. Muitos aqui teve planos frustrados porque a boca deu alimento para que o maligno entrasse na vida e se instalasse. Porque tem um peso espiritual muito forte. Já escutou aquela frase dos seus pais? Boca fechada não entra mosquito? É basicamente isso. Você precisa ter cautela. Para quem você conta? Um exemplo, às vezes você é casado, você não vai contar para o seu esposo os seus planos? Claro que você vai. Você precisa ter uma análise das pessoas que estão com o mesmo pensamento evolutivo. para que aí sim você possa compartilhar algo e aquela pessoa possa até te ajudar, te acrescentar algo para você evoluir e concluir esse seu objetivo. Tome cuidado com quem você está aí dando esse prato cheio para despertar a inveja e, infelizmente, esse dardo alcançar a sua vida. Antes de eu ler a palavra, eu quero orar por você. Senhor Deus, eu peço para que o Senhor encha essa pessoa de sabedoria, que o Senhor inunde os pensamentos dela com as chaves da sabedoria para que ela possa dar passos sábios e concluir aquele sonho, aquele objetivo sem que demunições aí para o inimigo agir, demunições para a inveja se instalar na vida dela. Pai, que cada palavra que saia da boca dessa pessoa que está assistindo tenha sabedoria, que sejam palavras pensadas e assim o Senhor concluirá todas as bênçãos que está instalada no coração dela. Entregamos ao Senhor, Pai, o nosso dia em nome de Jesus e liberta essa pessoa de toda inveja, todo mal, todo dardo, todo pensamento ruim lançado sobre a vida dela, planos, planos de pessoas que se dizem ser amigas, mas não são, estão ali na arquibancada esperando o tombo para celebrar. Está amarrado, Pai, em nome de Jesus, está quebrado esse laço de maldição. Amém. Meus amados, Provérbios 27, versículo 4. A ira é cruel e a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de segurar a inveja? Você prestou atenção? Quem é capaz de segurar a inveja? Sendo que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Entende? Aonde você está lançando as suas sementes? Está dando munição para quem? Para a instalação da inveja. Uma coisa é alguém te invejar e você não saber. Você está protegido. O Senhor garante a sua segurança. Outra coisa é você ser responsável pela inveja instalada que você plantou. Aí não adianta a gente jogar responsabilidade em Deus. Então, que você tenha essa sabedoria de reinante, de compartilhar as coisas com as pessoas certas, para que elas possam acrescentar, porque esse é um aviso e está em Provérbios. No livro da sabedoria, isso daqui é um manual de vida. Quem pode segurar a inveja? É uma pergunta que já tem uma resposta. Ninguém. Ela é pior que a raiva e que a ira. Então, eu profetizo sabedoria na sua vida em nome de Jesus. Para que instale esse mapa do sucesso na sua vida. Porque agora você vai perceber os seus passos fluindo. Você evoluindo em todos os sentidos. Você crescendo absurdamente. Porque você manteve a sua boca fechada. Boca fechada. Vai viajar? Boca fechada. Segura as fotos. Vai trocar de casa? Boca fechada. Deixa para contar para alguém depois que você comprou. Para alguém que eu falo são as pessoas que não são confiáveis. Que Deus vai te mandar a sabedoria para você entender cada uma delas. Vai trocar de carro? Boca fechada. E Deus vai te honrar. Tenha certeza disso. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Curta esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E que possa plantar uma sementinha de bênção na vida de alguém. Compartilhe esse vídeo também. E se inscreva no canal se você não é inscrito. E que Deus abençoe vocês. Sim, né?